Música No mundo ainda existem belezas Que alegram a vida e nos fazem sonhar Recantos felizes da natureza Onde qualquer ser humano gostaria de estar Mais de todos os lugares O mais bonito inspirador É onde fico Em oração Junto aos pés do Salvador O melhor lugar do mundo É aos pés do Salvador É ali onde há esperança Mas ali no sofredor É ali onde eu me encontro Com a fonte do amor O melhor lugar do mundo É aos pés do Salvador Sonhamos Sonhamos com casas Que tenham conforto Talvez uma encosta Com resta pro mar Mas as maravilhas Não fazem sentido Se Cristo não está No primeiro lugar Ao sentir a paz Ao sentir a paz De Deus Seu poder Amor Seu poder Amor Amor O melhor lugar do mundo Amor O melhor lugar do mundo Amor É aos pés do Salvador Amor É ali onde há esperança Mas ali no sofredor É ali onde eu me encontro Com a fonte do amor Com a fonte do amor O melhor lugar do mundo Amor É aos pés do Salvador É aos pés do Salvador Amor É ali onde eu me encontro Com a fonte do amor Amor É ali onde eu me encontro Com a fonte do amor Amor É ali onde eu me encontro Amor É ali onde eu me encontro Com a fonte do amor É ali onde eu me encontro Com a fonte do amor 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 É ali onde eu me encontro Amor O que é isso?